Iluminam minha noite as tuas madeixais cor de lua Presente de Vênus, minha vida encostar na toa É encanto, é espanto, é recanto te ter toda nua Fico a flor de tudo, louco de tão mudo Loucura é o quanto você é linda Toda linda, surreal, convulsiva Neon Linda Toda linda Nos olhos um poema Marrom É o fim do fim do mundo O tempo sem planos já era Nosso querer é mais forte E baby, eu te quero a Vera Beijos de pimenta rosa Céu rosa Céu rosa Tua nuca Paraíso volúvel Sonho indissolúvel Essa vontade maluca Tão linda Toda linda Surreal Surreal Convulsiva Neon Linda Toda linda Nos olhos um poema Marrom Quero me entrelaçar em você Convulsionar-me Ou simplesmente não ser Teu corpo é como uma antologia De tudo que me faz sentir Te leio toda Antro a antro Até te ter na ponta da língua Passeio com os dedos Desgrenhando tremeliques Em devaneios lúcidos Travo no teu pescoço Sinto a inebriante vertigem do teu cheiro Já despido de todos os outros cheiros desimportantes Me quedo em você Enquanto durar A queda